A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu me chamo Zilda, faço a leitura da Bíblia Sagrada para vocês de segunda, quarta e sexta. Hoje vamos ler Segundo Reis, capítulo 3. Eliseu salva três reis e os seus exércitos. Ejorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou doze anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Que fizera pecar Israel. Não se apartou deles. Então, Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel cem mil cordeiros e cem mil carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revistas de todo Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo, O rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas. E disse ele, Subirei e eu serei como tu, o meu povo como teu povo e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse, Por que caminho subiremos? Então, disse ele, Pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom. E andaram rodeando com uma marcha de sete dias. E o exército e o gado que o seguia não tinha água. Então, disse o rei de Israel, Há que o Senhor chamou a esses três reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá, Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então, respondeu um dos servos do rei de Israel e disse, Aqui está Eliseu, filho de Safate. que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá, Está com ele a palavra do Senhor. Então, o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse, Não porque o Senhor chamou esses três reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Eliseu, Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou. Que, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse, Assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Porque, assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará a ele os Moabitas nas vossas mãos. E ferireis todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores. Cortareis e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedra todos os bons campos. E sucedeu que, pela manhã, oferecendo-se ofertas de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edron, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os Moabitas, que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram todos os que singiam cinco, e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada, e saindo o sol sobre as águas, viram os Moabitas de fronte dele as águas vermelhas como sangue. E disseram, isto é sangue? Certamente que os reis se destruíram a espada, e se mataram um ao outro. Agora, pois, apresam Moabitas. Porém, chegando eles ao Arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os Moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda os feriram nas suas terras, ferindo ali também os Moabitas. E arrasaram as cidades, e cada um lançou sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam e tamparam todas as fontes de água, e cortaram todas as boas árvores, até que só em Quircarecete deixaram ficar as pedras, mas os fundeiros a cercaram e a feriram. Mas vendo o rei dos Moabitas, que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo setecentos homens que arrancavam a espada para romperem contra o rei de Edom. Porém, não puderam. Então tomou a seu filho primogênio, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação a Israel. Por isso, retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. Obrigada, Deus, por mais uma leitura da Bíblia, que eu fiz para vocês. Agradeço a vocês de coração que estão vindo no meu canal. Quem não puder assistir esses vídeos, que é mais longo, vai no short, que é curtinho para vocês me seguirem, tá bom? Qualquer um dos dois está muito bom. Vocês vão ouvir a palavra de Deus, a mesma coisa. Deus os abençoe grandemente. Tenham um abençoado ano de 2024. Amém? Amém. Amém?